E aí pessoal, eu vou fazer o seguinte, alguns de vocês me deram a ideia de que eu deveria deixar a Aurora e o príncipe Aquiles terem um bebê, ok? Já que arrisca ela perder o marido, pelo menos ela vai ter um companheiro ou uma companheira, seu filhinho ou sua filhinha para fazer companhia para ela se as coisas se complicarem um pouquinho. Então, joia, ela vai aqui conquistar o marido dela, não que ela precise, né? Afinal de contas é o marido dela, ele está apenas cumprindo o dever dele. Vamos lá galera, vamos descer ali para o nosso banheiro, sensacional, super medival. Vamos ver se dá certo esse banheiro aí, porque o povo tem que pular para entrar lá dentro, né? Vamos ver se os dois conseguem entrar. Vem Aquiles, você... Ah não, você não é o primeiro. Quem é a primeira? É a Aurora, nossa princesa da luz. A Aurora, eu vou te dar um bebê. Sabe o que eu falei para ela aí? É claro que o Aquiles resolveu vir, né? Vai, pulou e entrou. Pula, entra. Joia. É legal, ela põe esse vestido da rainha, que é na verdade a cunhada dela, para poder tomar banho. Eu acho que é um pouco de inveja de repente, né? Ela queria poder ela ser rainha e tal, ó. Toma banho na roupa da outra. Beleza. Musiquinha confirmou que estamos esperando um bebê. O nosso primeiro herdeiro, ela vai ganhar pontinhos. O Aquiles vai vir aqui comer, porque ele tem que trabalhar. Enquanto isso, o rei está lá usando o seu banheiro medieval, real. Eu troquei as roupas de carreira deles, que não tinham as roupas nada a ver de hoje em dia. Eu coloquei todo mundo... Hello? Cadê você, Aurora? Volta aqui, querida amada. Opa, a Kali está aqui, ó. Kali não foge de mim, ela fica aqui presinha, mas ela vai tomar um banhinho quando ela acordar. Comer alguma coisa. E a Aurora também está comendo, está comendo. Que bom. Ela já chegou lá. Cadê o Aquiles? Volta aqui, filho. Calma, calma, calma devagar, porque agora você está grave, está comendo por dois. Mas pode comer com calma, a comida não vai fugir. O casal está aqui comendo juntos antes de irem trabalhar. E eu acho que é o seguinte, a Aurora, infelizmente, recebeu muita... Ela não tinha que estar trabalhando já? Ela recebeu... Está faltando trabalho. Eu tenho que lembrar de mandá-los, então. Acho que é isso. Tinha uma coisa a ver quando eles falavam sobre a cidade, sabe? A cidade não é perfeita. Sabe por quê? O que acontece? Nossa, que coisa linda. Ah, agora sim. O que acontece é, pessoal, aqui não tem carro, então não tem carona. E ela não vai trabalhar se alguém não manda. O Aquiles é a mesma coisa, né? Então, vou voltar lá para a nossa casa. E o nosso rei está perdendo o trabalho. Vai, filho. Sinto muito se você não pôde dormir. Ih, não ficou muito feliz. Sinto muito se você não pôde dormir o bastante. Mas a vida continua. Rapidão, senhor Megalos. Seu trabalho espera. E a Kali, quando acordar, vai fazer tudo aquilo. Vamos esperar o dia anoitecer para que eu volte. Bom, galera, a Aurora aqui já está sentindo enjôos. Faz poucas horas que ela engravidou, mas a coisa já está em motion. Tá. Ops. Meu senhor, moça. Você perdeu a saia por aí, filha. O que aconteceu com você? Meu senhor, quem é essa fulana? Bom, está todo mundo dormindo. Só sobra a Aurora. Alayna, o nome dela. O que foi, filha? Gente, ela esqueceu a roupa, a saia dela. Não é por nada, não. O que foi isso? Ela nem falou nada. Que mal-educada. Muito formal. Pergunta a carreira dela. Pergunta sobre o dia dela. Aquela coisa alada toda que a gente já sabe. Enquanto isso, a Kali está aqui, lendo um pouquinho, ganhando um pouquinho de diversão. Ela não estava muito divertida. Ela vai limpar aquilo ali e ainda está muito cedo para poder chamar o pai dela aqui embaixo. É muito legal que às vezes você olha e essa banheira está cheia d'água. E ela vai vomitar. Ah não, só está passando um pouco mal. Foi embora, moça? Ah, vai vomitar, vai vomitar. Que estranho. Vomitou no perigo, cara. Que estranho, porque... Eu acho que banheiro de dor, massagem... Ih, ela foi embora, eu acho, Aurora. Ou não, ela foi lá praticar... Como é que é o nome daquilo? Bo... Ahm... Isso aí. Olha que linda a textura do cabelo dela em relação ao cabelo da outra, cara. Claro que esse cabelo é da EA, né? Como assim ela está falando sobre a Kali? Ei! Kali não existe. Para com esse assunto, moça. Para com esse assunto. Que mané, Kali. Do que você está falando? Está maluca? Não é por nada não, hein, Aurora. Mas essa moça aí tem problema na cabeça. Toma cuidado. Não acredita nas coisas que ela fala, não. Não tem nada a ver de moça morena morando no teu porão. Esse também está descansando pelo seguinte. Se por acaso der certo da Kali já virar boa amiga do pai dela ainda hoje, eu já posso chamar ele lá embaixo, né? Opa, não. Lembre-se que o objetivo é seduzi-lo, só que só depois de nos tornarmos bons amigos desse homem aqui, né? Do nosso papai amado. E ele quer convidar o Gerard para visitar ele, mas isso não vai acontecer agora. Kali, será que já não está na hora? Porque você vai ter que dormir um pouquinho. Chega de diversão. Você já está bem divertido até, né? Faça essas coisinhas aí. Pode fazer um xixi, limpar, tomar um banho rápido. Comer qualquer coisinha. Waffles, nesse caso. As duas estão se dando muito bem. Beleza, ó. Está tudo jóia entre elas. Não estão mais falando sobre a Kali, o que é positivo. Ih, a moça chora uma chata de galocha. Galocha, é ótimo. Peça desculpa, porque ela te achou uma sem graça. Ela que tinha que te pedir desculpa. Ótimo. Eu vou deixar a Aurora aqui conversando por horas. Ela tem que ficar bem cansada para não perceber se a gente chamar o rapaz para descer lá com a gente, né? É, cara, ela fala com a boca fechada, sério. Eu nunca tinha reparado nisso. Eles não abrem a boca para falar, cara? Por que é que ela abre? Ó lá. Ela é do signo de virgem. Alaina. Ela é muito bonita. Ela abre a boca. A mini Polly. Ela gostou do marido da outra. Que isso, Aurora? É coisa feia. Meu Deus. Olha só. Ah, não. O marido da outra que gostou da Aurora. Ufa. Pensei que fosse ele que gostou. Ela que gostou dele. Eu ia falar, ó. Calma. Você tem um príncipe. Cadê ele? Ah, você que está gostando da Aurora, né? Senhor Noel. Papai Noel. Ah, eles estão logo ali. Ah, não. Ali é outra pessoa. Chama o Noel para vir aí. É, nunca se sabe, né, Noel? Pode ser o nosso futuro marido. O nosso vírgula da Aurora, né? Ótimo, garotinho. Vai estar super descansado. Papai, vovô. Vovô. Ó o tipo. Ai, meu senhor. Tudo jóia. Tudo tranquilo. Daqui a pouquinho, eu chamo ele lá embaixo. Opa, opa. Deu, deu, deu. Deu o horário. Vamos descer, galera. Acorda aí, filha. Senhor, venha cá. Ui, me dá até um arrepio, cara, de pensar que eu vou ter que matar ele. Aí, gente, já estou mais do que boa amiga. Tipo, a gente já está quase melhor amigo. Tá, eu vou poder admirar ele. E vou mandar ele dar no pé. Vamos dar outro abraço. Ah, papai querido. Some daqui, papai querido. Vai, vai cuidar da sua vida lá em cima. Aqui, Liz. Venha cá. Não, não vou chegar. Calma. Eu só posso dar em cima nele depois que a gente... Que a gente... Ficar bons amigos, né? Por enquanto, eu tenho que fingir que está tudo bem. Ai, senhor, o que eu posso fazer com ele que não seja dar em cima, mas que ganhe bastante pronto? Parabéns pelo seu... Olha só. Olha lá, ó. Está escrito aqui cunhado, cara. Que mal. Que beleza. Nossa, a gente está fazendo super amizade. Ah, que beleza. Se a gente conseguir ficar amigo dele, amiga dele ainda hoje, boa amiga, amanhã a gente já pode pegar o rei, no mau sentido. E daí, fica livre para ficar... Ah, não. A gente vai engravidar dele antes, né? Depois a gente mata o rei, porque... Para não ficar chata a situação em casa. Ela já está dormindo. Ou ela está querendo dormir. Ela está vindo. Lá da... Coitada. Ah, ela está chegando já. Que beleza. Ah, vai poder dormir. Não tem a mínima ideia de que a irmã dela está seduzindo o seu marido. Né, Aurora? Aurora, você sabe que você tem uma irmã, Kali, lá no porão e ela está com o seu marido nesse momento? Dorme tranquila, né? Viu que ela fica com vontade de comer espaguete? O interesse de comer espaguete aqui é que você dê espaguete para ela sem querer e para ela poder ter gêneros. Opa! Não, não, desculpa. Eu nunca... Eles não interagem com ela. Só ela com eles. Mais elogios. Tem alguma coisa aqui que não seja muito da em cima? Ah, ó, isso aqui, ó. Elogiar a educação dele. Eu acho que é uma coisa normal. Ai, a gente só é conhecida ainda. Você sabia que o Nicolau Flight é rico pra caramba? Eu nunca teria imaginado. Nem eu. O que foi? Como que ele está pescando? Aonde? Cara, dá pra pescar no nosso negócio. Nosso moinho. Essa é a melhor, cara. Eu nunca imaginaria. Opa, 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 amigo, amigão. Isso. Dá um abraço amigável nele. Tem como você expressar, olha, falar sobre cozinha, sobre culinária. Só tá elogiando a educação, viu? Olha lá. 5 da manhã. Ah, não. 5 da manhã. Desculpa aqui, eles voltam pra cá. Desculpa, Kali. Você morreu. É, gostei. Ah, curtiu, né, Kali? Fala sério. Galera, só uma coisa. Desculpa aí. Eu acabei, acabei de descer, de checar o vídeo e vi que o vídeo em que ela conversava com o pai dela tá bugado, tá? Boa parte, grande parte disso. Então, eu tô só querendo aqui confirmar, ok? Que eles estão, assim, melhores amigos, tá? Eles tinham feito... Ah, espertinho. Veio aqui treinar sua... Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Ah, eu não vou precisar fazer nada. Eu tô um pouco meio ferrando, mas tudo bem. Então, ó... Ótimo! Não, não você. Kali. Ela tá a melhor amiga do pai dela, tá? Deu tudo... Ela quer beijalo pela primeira vez. Galera, volta ali. Ah, eu quero o Aquiles! Aquiles, deixa eu ver. Para, para, sai daqui. Vem aqui ao banheiro. Shower. Ai, homem. Sério? Você vai resolver fazer xixi bem agora, no mesmo lugar que teu cunhado? O que que essa moça tá fazendo aqui ainda, cara? E você? Ih, ela tá com... Ela vai que ela quer vomitar. Nem vou mandar ela fazer nada. Eu quero querer que ela come esse, mas... Acho que não vai acontecer. Onde que ela tá, essa coisa de outro mundo? Ei, onde você tá? Ah, não. Lá não dá pra você vomitar. Teu pai tá lá. Teu pai tá lá. Não vai lá não, filha. Nossa, a coisa tá feia ali com ele, hein? Ó, tá até andando estranho. Hila, vai a outra estragar o banho do pai. É, por que que veio aqui, monte? Tinha outro banheiro aqui com teu marido. Você pode ficar... Ai, Giovana, fala sério. Isso, vem aqui. Ai, faz um ru ali. Ah, não deu, não deu, deu. Deixa quieto, deixa quieto. Sai, sai, sai. Aquiles, você precisa comer? Come rapidinho, ou precisa... Vai trabalhar. Não pode trabalhar? Pode. Vai cedo que daí você já... E a louca? Cadê a moça que ficou aqui na nossa casa a noite inteira? Que folgada. Cadê ela? Ela tá rindo ali, ó. Ali. É claro que você tá com sono, moça. Você passou a noite inteira na nossa casa. Ui, bicho feio. Ei, onde você pensa que você vai, hã? Que lugar, que passagem secreta é essa que eu não conheço? Você faz isso e pode trabalhar. Putz, pode... Mas, criatura, eu deixei você dormir na noite. Você não dormiu? Você ficou lá na casa do vizinho? Ai, não toma banho não. Come então e vai. Ah! Ai. Mas eu quero que ela vá trabalhar do mesmo jeito. Descobre! Ela pôs a roupa da mãe dela, cara. Isso é um sinal. Ela quer um moleque! Ó. Bem coisa de rainha, princesa, né? Querem filhos homens. Espertinhos vocês. Ô, Megalos. Dá licença, filho. Larga essa comida aí. Come o que tem aqui. Tem waffles. Que sabatá, o quê? E pode trabalhar duro. Ai, Aurora. E agora? Eu queria que você fosse trabalhar. Não quero que você fique aqui em casa fazendo nada. Bom, tudo bem. Ela tá morrendo de sono. Vamos deixar pelo menos ela ter uma gravidez tranquila, né? Cadê? Cadê? Uma cama pra você dormir daqui a pouco. Eu vou te deixar dormir. Dormir e tomar banho. Gente, eu contratei uma empregada, mas a empregada não tá vindo, tá? Eu tô achando que nessa época aqui não pode existir. Olha só! Ali é um jardim? Ah, é um jardim, mas não tem... Não é horta. Eu queria uma horta. Não, aqui eles estão trabalhando, Giovana. Por que você foi pra lá, sua monte? Gente, ah, cara, que pena que vocês perderam... Que pena que vocês perderam a conversa dos dois, gente. Eu sinto muito. Eu não posso fazer nada dessa porcaria do negócio. Para! É você que tá cantando? Mas é... Fazer o quê? Né? Ninguém é perfeito, nem o meu gravador. Então, depois disso, ela vai dormir. Eu não botei ela na cama dela, né? Jóia. E a Kali volta, então, no próximo episódio, quando poderemos realizar tudo o que... Aliás, começar a realizar tudo o que nós temos ainda para conquistar. A nossa vingança. A nossa vingança será maligno. A nossa vingança será maligno. Nos vemos em breve, galera. Abraço! Ela tá sonhando com o futuro. Olha só essa Ferrari. Bom, pessoal, então, no próximo episódio, a gente já pode seduzir o nosso querido cunhadinho. E ele estará nas nossas garras. Eu acho que no próximo episódio a gente seduzir o cunhadinho. E no seguinte, a gente dá cabo do papaizinho. É isso aí, galera. Nos vemos em breve. Abraço!